Aprendi já o segredo, o Senhor vai permanecer, já provei da vida a fonte preto, dá e palavra aumenta. Senhor Jesus, aleluia! No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5, o Senhor Jesus diz a seus seguidores, Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essas palavras conhecidas lembram-nos de que foi Deus quem nos colocou em Cristo. Estamos em Cristo e recebemos a ordem de permanecer em Cristo. Foi um ato do próprio Deus e devemos permanecer em Cristo. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Isso trata-se de uma sentença dupla, um mandamento seguido de uma promessa, e quer dizer que há um lado objetivo e um lado subjetivo para a obra de Deus, e que o subjetivo depende do objetivo. Eu permanecerei em vocês, é a consequência de permanecermos em Cristo. Precisamos evitar ser ansiosos em demasia em relação ao lado objetivo das coisas, como se um ramo da videira tivesse de esforçar-se para produzir uvas de determinado tamanho ou cor. Precisamos permanecer no objetivo. Permaneçam em mim, e deixar os resultados por conta de Deus. E Ele se comprometeu a fazer isso. A qualidade do fruto é sempre determinada pela videira. Vamos permanecer em Cristo, e não sair por nada. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Amém.